Junho de 2019, esse mês ele é regido pelo 18, para dar um 9. O lado 1 exige do ser humano capacidade de ir para frente, não voltar para trás, acreditar em você, fazer o possível para exercer papel de um desbravador. Então não é a hora de copiar, o desbravador ele vai na frente. Ele não tem ninguém na frente dele. Agora o lado 8 é muito parecido com o 1. Ele exige garra, coragem, energia, ambição. É necessário lidar bem com os assuntos materiais, tomando cuidado para não deixar o emocional atrapalhar. O grande desafio de um 18 é 7, portanto é a fé. Então muita oração, visualização, contato com a natureza, aprender a estar com você sem se sentir um solitário, incompreendido, mal amado, rejeitado. É importantíssimo orar e vigiar para enfrentar esse desafio. E o 8, desse pelo ao lado do 1, como um é sombra do outro, ele exige que você faça o possível para não depender dos outros. Por isso que a fé é que vai segurar bem esse mês. Agora já que o mês é 9, ele quer que você faça uma limpeza de baú, uma faxina. É como se você tivesse que preparar uma nova sementeira. Então tire as ervas daninhas, revolva a terra. E quando você trabalha desapego, muitas vezes você terá que trabalhar perdão. Se necessário for, faça papel de um médico de pronto-socorro. Aquele que é procurado na hora da dor, do sofrimento, da agonia e que não fica esperando agradecimentos. Inscrevam-se no nosso canal. Dúvidas? Envie-nos um e-mail. E eu aguardo vocês até o próximo mês.